Vendo esse cartaz, né, sempre vendo as frases, eu acho que a vontade de Deus é algo que eu vejo muito em ti, sabe? Essa vontade de Deus é ela que vai te levar uma vez na radicalidade, no ser xalão, né, na graça da santidade. E, assim, eu vendo o contexto desses três meses, é isso que eu percebo, né, na simplicidade do dia a dia, muitas vezes no teu desejo de expressar mesmo, assim, tem vezes que eu vejo você mal, assim, mas o teu desejo de Deus era salvo, destruído, né, o teu desejo de Deus era algo muito concreto, assim, que eu vejo ainda hoje. E eu vejo e percebo um crescimento, né, dessa vontade de Deus na tua vida pessoal, na tua intimidade com Ele, né. Muito obrigado pela tua determinação, pelo teu desejo de radicalidade, pelo teu desejo de se dar, e como falam, né, apostolante a alegria da casa, né, e eu vejo você como essa pessoa alegre, que traz pra gente, pra nossa casa comunitária, a felicidade, né, que traz o que traz desejo de santidade, né, e isso fortalece também em nós, o grande ferro de buscar a santidade, custe o que custa. Deus abençoe, que Deus te dê a graça sempre de poder caminhar com força e com radicalidade. Nossa! Boa! Destruiu! Ele destruiu, ó!